A simplificação para agilizar a entrada de produtos importados utilizados em pesquisas e estudos era uma reivindicação antiga de cientistas e pesquisadores brasileiros. Um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia e do CNPq, em parceria com a Anvisa, Sistema de Vigilância Agropecuária, Receita Federal e Infraero, promete reduzir de forma significativa a burocracia nas alfândegas. O que demorava meses para ser liberado deverá levar de 24 a 48 horas. É o sistema CNPq Express, que começa como projeto piloto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que concentra cerca de 60% das importações para pesquisas no Brasil. A partir de agora, todas as mercadorias terão de chegar embaladas com uma fita padronizada, em verde e amarelo, com as palavras CNPq Express, para facilitar a identificação pelos fiscais da Receita. Todas as informações do trâmite para liberação vão para a rede informatizada, que envolve todos os parceiros desse projeto. Nós estamos fazendo um trabalho com o CNPq, com essa equipe de pesquisa, para que os fiscais que trabalham na ponta entendam de fato por que a agilidade é decisiva na pesquisa. Nós queremos levá-los para conhecer o laboratório, mostrar o ritmo das pesquisas, para eles fazerem parte desse esforço. Por isso, essa pesquisa vai trabalhar com o pessoal que está fazendo a operação na ponta. Com a burocracia e a demora na liberação de produtos científicos importados, só este laboratório da Universidade de Brasília já teve prejuízos de 100 dólares a 5 mil dólares por encomenda, principalmente com itens perecíveis, que acabam chegando aqui deteriorados. E o prejuízo não é só financeiro, tem também a perda de tempo dos pesquisadores e a frustração por não concluir uma pesquisa. Márcio Jerônimo é um dos doutorandos da UNB. Ele conta que já viveu essas situações algumas vezes. Nós fazemos um planejamento com nossos orientadores, e um planejamento às vezes até de seis meses, e quando falta ou atrasa esse equipamento, esse material que a gente precisa, todo o nosso planejamento tem que ser refeito. Isso demanda um tempo maior e acarreta muita frustração. Este professor do Instituto de Ciências Biológicas da UNB espera que a iniciativa dê certo. A minha expectativa, assim como de toda a comunidade científica brasileira, é de que haja agilidade e transparência e um canal de comunicação que seja eficiente, para que o produto possa chegar nas nossas bancadas o mais rápido possível e nas condições adequadas. Ou seja, os produtos perecíveis que cheguem bem armazenados e acondicionados, para que a pesquisa no Brasil possa ter continuidade de uma forma competitiva. Para o presidente do CLPQ, a pesquisa científica brasileira vai ganhar novo impulso com a rapidez na liberação de produtos importados. Isso vai ser uma mudança fantástica, porque todos nós dependemos de materiais importados para você fazer pesquisa e para ser competitivo no mundo. Quando eu digo competitivo, é o seguinte, nós temos cientistas do mundo inteiro estudando temas que são similares em muitos casos e competitivos. E cientistas lá fora não têm essas limitações, até porque não têm isenção de impostos. Por não ter isenção de impostos, não tem que fazer essa demonstração de que o item é para pesquisa. Portanto, os materiais já estão lá disponíveis para consumo direto do fornecedor.